E aí galera, beleza? Mais um vídeo começando aí. Cara, e nesse vídeo aqui, o Fabinho tá atrasado de Shopee, por quê? Eu tô aí já. Porque a gente vai aí mexer nas caixas antigas dele aí, de coisas que ele comprou na Shopee. Então vamos lá forçar lá, Fabinho? Poxa, tem nas caixas aí, tem na casa toda, tem coisa da Shopee. E pra vocês verem, já tem uns frangos ali, ó, e mais um bocado de coisa aí, e as caixas tá lá dentro. Agora vamos entrar aqui, ó, já no quarto aqui, ó, o quarto da bagunça. Esse aqui é o quarto aí, onde o Fabinho faz até os cosméticos dele também, né, Fabinho? O meu cenário tá aí, ó, já, ó. Ó, o fogão é da Shopee também, ó. Mano, e aqui tem aí os produtos que o Fabinho vende na Shopee aí. Como não pode deixar mais o link aqui, eu vou deixar o nome da loja aqui acima, tá? Caso vocês queiram comprar. Enfim, vamos aí ver aí o que tem nas caixas aí. Vamos ver nas caixas aqui, ó, em volta das caixas aqui, tem até a barraca do acampamento aqui, pra duas pessoas, que cabe três. Que cabe três, é verdade, mas já testou já esses aí, né, Fabinho? É verdade, mano. Aqui, ó. Agora vamos ver aí, ó. Aí, ó, os pincels aí, ó, de kit maquiagem. Mano, e pra que você queria isso aí, véi? Isso aqui é, quando nós íamos fazer os conteúdos lá, eu falei, ah, mano, nós temos que fazer um conteúdo relacionado à maquiagem, não quisemos. Eita, as maritacas. Eita, as maritacas tão fazendo o maior barulho ali. E tá aí, ó, os pincels de maquiagem. E aí, Fabinho? Mano, a minha placa solar, véi. Minha placa solar tá aí ainda. O que mais tem aqui dentro aqui? Nossa, véi, eu lembro desse aqui, hein. Isso aí é aquele negócio que é pra enfeitar bolo, Pelo caso, você coloca as bolinhas aqui dentro, aqui, ó, que é aquele negócio crocante. Aham. Aí quando você aperta aqui, ó, aí as bolinhas vai saindo. Eita, pô. Eita. Vai saindo do bolo. E o que mais tem aí, Fabinho? Mano, tem até fantasia aqui, véi. Mano, fantasia, mano. E lembra, não, ó, a roupa de árabe? É, pode crer, deixa a minha, deixa a minha aí, sua parada aí, que depois eu vou montar um figurino com essa parada aí. Tá bom. Tá na sacola aqui, ó. Aham, vou fazer a live de árabe. Aqui, ó. Isso aí, mano. Mano, isso aqui é pra desenhar em frutas. Você fura a fruta. E aqui você espeta. Esse aqui a gente testou também esses dias, né? Foi. Foi, testamos ele aí, que ele desenha nas frutas, ó lá. Sim, e corta também, né, Fabinho? Faz os furos, né? Isso, é pra furar e faz efeito, né? Aquelas frutas de festa. Aham. Mano, é muita coisa que você compra que acaba, às vezes, nem usando muito, né? Ah, nem usando muito. Igual isso aqui, meu irmão, comprar um galão d'água. Não, tem um galão de água ali do Rafa, ali fora, ali. Ah, é o galão d'água lá, né? É. Isso aqui é um ligador. Eita, preuva. Eita, preuva. Caramba, eu não sabia quem ligava. Mano, maior susto, velho. Vamos até estar lá pra ver se esse negócio funciona. Eu pensei que ele só ligava se tivesse água ali. Vamos lá. Eu sempre tive curiosidade, mano. Pra ver se esse negócio ia pegar mesmo, velho. Vamos ver agora. E agora, nunca mostrou mesmo ele funcionando, né? Nunca, eu não lembro nem o review dele. E aqui nós é assim, velho. E aí é recarregável. E aqui nós é assim, né, Fabinho? Nós já mostramos logo o review, né, mano? Tem que mostrar logo aí pra ver como funciona. Vamos ver. Vai lá, coloca aí. Vai lá, Fabinho vai ligar ele na água. Igual a bomba d'água. É. Olha lá, olha lá, olha lá. Dá pra fazer uma fonte. Dá pra fazer uma fonte de passarinho, né, mano? Não dá. Né? O que você acha? Ó. Eu acho que queima quando você coloca assim pra puxar. Eu acho que dá ruim, não? Quando você coloca assim pra puxar seu ar? É, não é bom, não. Porque ele já é pra água mesmo. E vem uma tripa de mico ainda, ó. Mano, agora voltando aqui pra caixa do Fabinho e falando em tripa de mico. Olha aqui tripa de mico aqui, ó. É tripa mesmo. Mano, você tem tripa de mico. Até tripa de mico você comprou, velho. É pra estilingue. Ah, pode crer. Quer ver? O que mais tem aqui? É o quê? Tem a baleadeira aí. Cadê a baleadeira? Aqui, ó. As ideias, mano. Aí, ó. Faz o mais estilingue, a tripa de mico, ó lá. E esse é aquele que você apoia aqui, ó. É forte, mano. Mano, e isso aqui que eu não lembro, velho? Isso aqui é pra fazer aqueles bolinhos de japonês. Você põe aqui o arroz aqui dentro, com os negócios. Aí você espreme. E quando você bate, o bolinho já sai pronto. Com peixe cru, com pepino, sei lá, como que você quiser fazer. Agora, voltando pra cá agora. Ah, mano, esse aqui eu lembro, ó. Tá até quebrado, né? É aquele lá que fazia... É, o temporizador, que aí você rodava aqui, colocava o tempo aqui, aí quando chegava no tempo lá e... Pode crer, mano. Fazia um barulho. Esse aí também é bem útil, mas... Esse aqui não tem como esquecer, não. A tesoura de almôndega. A tesoura de fazer almôndega. É. Essa aqui dá pra fazer, acho que até a bola de sorvete. Se o cabo pegar assim, não dá, né, mãe? Será, mãe? Se tivesse um sorvete aqui, nós testávamos. Pode testar, qualquer hora. Pode crer. Vamos ver aqui, ó. Outro estilingue. Ah, esse aqui é aquele estilingue que atira a luzinha pra cima, né? Isso, é. Isso aqui você pega ele aqui, ó. E ele desce pra luzinha. Aí acende ele. É. Aí tem um gancho aqui, ó. Aí você tá assim e solta. Aí ele... Ele sobe e quando ele cai, ele cai assim, rodando. Rodando. E com a luzinha acesa, né? Aí, ó. Olha a luzinha acesa, ó. Ó. Verdade. Só que dá pra ver mais à noite. Caramba, tem bateria ainda esse negócio aí, mano. Aham. E isso aqui, mano? Gosto disso aqui. Não encaixa ainda. Nossa, velho. Ralador de legumes. É, pra fazer macarrão de legumes. Esse aqui é legal, ó. Esse aí é show de bola. Ele tá novinho ainda, velho. Ele tá novinho, ó. Caramba. Parece uma polheta, né? Esse aqui você põe um legume aqui dentro e roda aqui, ó. Aí ele desfia aqui e aqui. Aí o caso sai igual um macarrão. A ideia, ó. Ó os prendedores, os mini-empreendedores. O mini-empreendedores, isso aqui eu acho que é pra fazer enfeite. Ué, até hoje eu não entendi, velho. Pra que que serve isso aí? Ó, isso aqui, ó. Você pode fazer enfeite, você pode fazer artesanato. Tipo assim, você compra um produto. Aí você quer pôr um saquinho de papel. Pra ficar bonitinho. Aí você dobra o saquinho de papel pra um prendedorzinho. Ou pra você prender. Até essas embalagens pequenas, né? Quando você não come tudo, aí você prende com esse prendedorzinho aqui. Tem. E ele é forte, mano. Mano, e isso aqui, velho, que eu não lembro. Isso aí é a meia-luva. Ah, é a luva dois dedos, né? Meia-luva aí pra desenhar. Mano, as ideias. Porque aí quando você desenha, se você passar a mão em cima do desenho, aí ele... Como é que fala? Borra? Ah, ele borra desenho. Então quando você põe essa meia-luva aqui, ó, você pode desenhar, ela é de setinha. Aí você pode desenhar aqui e quando você esfregar isso aqui em cima do desenho, você não vai borrar. Ixi, tem coisa pra caramba aqui ainda, hein, mano? É, é o que você não viu aqui, ó, espalhado na casa. E o negocinho aqui de bolha, né? É, isso aí é aquelas pistolinhas de criança, que você liga e ela sopra um monte de bolinha aqui, ó. Lembra que vai ferrar até um vídeo com ela lá, esse sabão pintado todinho de bolha, assim? Leva. Essas bolinhas de sabão. Eu lembro. Ah, mano, essa aqui é a lente. É. Lembra? Oi de peixe. Oi de peixe. É só celular. Deixa eu ver se esse aqui vai ficar legal aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver qual que é a câmera que tá gravando. Olha lá, olha lá. Olha lá. As ideias, velho. Olha lá. Onde tem alguma coisa, ó, aparece? Aparece, pô? Só fica um pouco borrado. Tem outros bagulho aqui também, tá? Nossa, velho, spray de limão. Esse aí, esse aqui é um fenômeno, ó. Você põe no limão, espreme o limão aqui e sai aqui só o suco. Esse aí não pode perder não, mano. Não pode não, que é relíquia, né? É relíquia. Mano, nem isso aqui que eu não lembro mais. Pra que que serve? Mano, eu não sei ainda pra que que serve isso aqui. Eu sei lá se era pra cupcake, quer dizer, ou se era pra colocar em algumas latinhas de refrigerante. Eu comprei, mas até hoje eu não descobri pra que que serve. E isso aqui, mano? É tampa. É tampa pra quê? É tampa pra tampar algum frasco. Foi pra concluir o frete grátis e eu tive que comprar tudo que tinha isso. Isso aqui é tampa de coxinha? Oxe, tampa de coxinha? Não, é a fábrica de coxinha. Sério? É, ó. Mas nós nunca usamos isso aí, né? Não, nunca usamos, mas nós já mostramos já. Aí, ó. Olha, tem que usar a coxinha, pô. Tem que usar. Pra ver como é que faz as coxinhas, as ideias, véi. Caiu aí, ó. Você põe aqui a coxinha, que amassa. Sim. E depois você pega essa tampa aqui, ó. E aí espreme ela aqui. Depois você assopra aqui e a coxinha cai pronta. As ideias, mano. Mano, isso aqui é o lavador de copo. É. Essa parada aqui é engraçada. Isso aí é pra lavar copo, é garrafa. Copo, garrafa, né, mamis? Lava tudo, né? Lava tudo. Vamos ver aí, ó. Lavador de copo aí, ó. É de silicone. Aí garrafa, superfície que você não consegue alcançar. Isso aqui lava até a beirada dos copos. Caramba. Bom, como tem muita coisa aqui, e aí o Fabinho tem que fazer um negócio ali fora ali. Vamos deixar pro próximo vídeo, Fabinho? Vamos, depois eu não mostro tudo o restante aí, porque tem muita coisa. Se for procurar dentro da casa também, vai achar coisa da Shopee pra todo canto. Então, galera, esse aí foi o primeiro vídeo aí, de coisas que o Fabinho comprou no Shopee, que tá nas caixas dele aqui, cara, escondida, né, Fabinho? É muito tempo. E, cara, se vocês gostaram desse conteúdo aí, mais conteúdo como esse, deixa aqui nos comentários, né, Fabinho? É isso aí, deixa aí que nós já tá mostrando aí que tem muita coisa ainda. E, cara, se vocês gostaram desse conteúdo aí, cara, se vocês gostaram desse conteúdo aí.